A partir de agora o sossego É o viado Carrões, Vila, Narcos, Sol e dos Dragões O assunto é Cedês, é potência Após a Cedência Após a Cedência Após-vos camadas Após a Cedência Tão 8D Após a Cedência Depressa Após a Cedência Após a Cedência A CIDADE NO BRASIL 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 Aumenta esse grave Avisa na rua que só desligo de manhã Mas fique à vontade Acende o narguilho com aquele cheirinho de hotel A CIDADE NO BRASIL 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 Regula o paredão Porque a partir de agora Vai tocar Carlos Viana Eu vou, eu vou Ligar O meu paredão E as bebês Vão descer até o chão Hoje vai ser o geral O bota buratorado O sol tá regulado As bebês vão chegar O vermelhão correu Ele é doce, não é meu Depois da rebubada Hoje vai ser o geral O bota buratorado O sol tá regulado As bebês vão chegar O vermelhão correu Ele é doce, não é meu Depois da rebubada Hoje vai ser o geral O bota buratorado 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 Hoje vai ser o geral, eu vou botar pra adorar O sol tá regular, as bebês vão chegar O vermelhão com gelo é doce, não é meu Hoje vai ser o geral, eu vou botar pra adorar O sol tá regular, as bebês vão chegar O vermelhão com gelo é doce, não é meu Depois da revoada, nós agora no motel Eu vou, eu vou ligar o meu paredão E as bebês vão descer até o chão Ao som do rei dos paredões Carlos Viana, o som dos paredões Carlos Viana, o som dos paredões Qualquer atualização, o rei dos paredões não chegou Sinclair C10 é potência Vai ter rolê no interior E vai ser muito massa Vai ter muita novinha Vamos tomar cachaça É assim que a gente vem É assim que a gente cune Abre a mala e solta o som Na beira do azul Bolê no interior, que vai ser muito massa Vai ter muita novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente vive, é assim que a gente cuida Abra a mala e solta o som, na beira do laço Maridão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça 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 Sucesso novo, Carlos Viana Volta dos 60, vai ter rolê no interior, que vai ser muito massa Vai ter muita novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente vive, é assim que a gente cuida Abra a mala e solta o som, na beira do laço Bolê no interior, que vai ser muito massa Vai ter muita novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente vive, é assim que a gente cuida Abra a mala e solta o som, na beira do laço Maridão, mulher gostosa, hoje tem revoada na roça 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 Carlos Viana Fala no diambu Pra bater nos paredão, vai Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você Coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Tua amiga cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Tua amiga cuidou por você É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Eu me humilhei demais Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Tua amiga cuidou por você Amor não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Tua amiga cuidou por você Falou parte do paredão Campeão com as pessoas do tempo Qual é de cedão Falou velha cedão É tarde pra se arrepender Carlos Brina tá com as pessoas do tempo Abraça o bosque Recebe seu sujeito Aê Sem precedentes É potência Dentro do carro Vidro é embaçado Barco deitado Nós dois colado Carro balançado Sobe embaixo Você remelo Eu me acabo Dentro do carro Vidro é embaçado Barco deitado Nós dois colado Carro balançado Sobe embaixo Você remelo Eu me acabo Foi catucatucada Catucatucadinha Eu toquei na novinha Eu toquei na novinha Catucatucada Catucatucadinha Eu toquei na novinha Eu toquei na novinha Catucatucada Catucatucadinha Eu toquei na novinha Eu me banho Catucada Catucatucadinha Eu toquei na novinha Eu toquei na novinha E pra cá tá comigo Chancê Savalim cantou Respeito Deixa comigo Meu parceiro Carlos Brina É pra tocar no vale danço Dentro do carro Vidro é embaçado Barco deitado Nós dois colado Carro balançado Sobe embaixo Você remelo Eu me acabo Dentro do carro Vidro é embaçado Barco deitado Todos colado Carro balançado Sobe embaixo Você remelo Eu me acabo E foi catucatucada Catucatucadinha Vai Eu toquei na novinha toughé na novinha E foi catucatuca E foi catucatucadinha O la que eu sou que na novinha Eu so que na novinha E foi catucatucadinha Eu nasci humilde, pra mim não foi fácil Tentar vencer saindo lá de baixo, onde todo mundo te joga pra trás Eu sou vencedor pelas batalhas que eu travo, tô sempre em frente sem ter ninguém do lado São poucos amigos e muitos otários Hoje eu cansei de dar moral pra vacilão, e quer se aproveitar e for me ver no chão Perdido e sem condição Eu só sou um moleque sonhador Nunca precisei passar ninguém pra trás Eu tô na luta, não pode sonhar por tudo que é meu Finalmente apagar o medo que Deus me deu Faço seu, eu faço meu Eu nasci humilde, pra mim não foi fácil Tentar vencer saindo lá de baixo, onde todo mundo te joga pra trás Eu sou vencedor pelas batalhas que eu travo, tô sempre em frente sem ter ninguém do lado São poucos amigos e muitos otários Hoje eu cansei de dar moral pra vacilão, e quer se aproveitar e for me ver no chão Perdido e sem condição Eu só sou um moleque sonhador Nunca precisei passar ninguém pra trás Eu tô na luta, não pode sonhar por tudo que é meu Não tente apagar o brilho que Deus me deu Faço seu que eu faço meu Alô Cláudio Nobre Carlos Viana atualizou Pra bater nos paredão Sente essa pedrada aí Fora dancão Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrer, vencer Agora vai ser parra todo dia, vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Chega de sofrer, vencer Agora vai ser parra todo dia, vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaqueirada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar Em nome de FG da mídia O aselha.com Me gravar isso aí é um CD Em nome de Josinaldo CD Medo CD Canal Santo Motivo Alex é do gravação Caiu da mídia E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau E olho no olho Coração acelerar E veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou e tchau Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Em nome de FG da mídia Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Vai começar a putaria, a fintezinho pra bebezinha Chama na pressão, que tá todo mundo crazy, todo mundo louco Vai ter só logo o rei, a barra começou Vai começar a putaria, a fintezinho pra bebezinha Chama na pressão, que tá todo mundo crazy, todo mundo louco Vai ter, vai ter, vai ter, olha aqui baby O isqueira de burro, que tem tocando piseira e depois todo mundo Baby, o isqueira de burro, que tem tocando piseira e depois Eu disse, baby, o isqueira de burro, que tem tocando piseira e depois todo mundo Baby, o isqueira de burro, e quem não gosta gosta I'm begging, begging you, just put your loving hand out baby Baby, I'm begging you, just put your loving hand out baby A barra terminou, vai começar a putaria, a fintezinho pra bebezinha Chama na pressão, que tá todo mundo crazy, todo mundo louco Vai ter, vai ter, olha que a barra começou, vai começar a putaria A fintezinho pra bebezinha, chama na pressão, que tá todo mundo crazy, todo mundo louco Vai ter, olha aqui baby, o isqueira de burro, que tem tocando piseira e depois todo mundo Baby, o isqueira de burro, que tem tocando piseira e depois todo mundo I'm begging, begging you, just put your loving hand out baby I'm begging, begging you, just put your loving hand out daughter Everybody's going to the party, everybody's going to the party É o PIA, e meu padrão Marcos tá checo a putaria E hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, para a novinha joga na betão Com o copão pra cima e o putão E hoje é dia de barra, dia de bebedeira Avisa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, para a novinha joga na betão Com o copão pra cima, why? Hoje vai ter o Gera, hoje vai ter o Gera Dancin' in the desert, blowin' up E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas É o Vian Dancin' in the desert, blowin' up Em nome de Quality CD Força, Mimoso, Gabriel, divulgação Alberto CD E hoje é dia de farra, dia de bebedeira A misa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai, vai ter curtição, para a novinha jogando a betão Com o copão pra cima e o budão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira A misa pra geral, que hoje tem bagaceira Vai, vai ter curtição, para a novinha jogando a betão Com o copão pra cima e o budão Vai, vai, vai Everybody's going to the party, have a real good time Hoje vai ter o Gera, hoje vai ter o Gera Dancin' in the desert, blowin' up E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Everybody's going to the party, have a real good time Carlos Vian Dancin' in the desert, blowin' up Pra tocar na pareda Vem drive top Rei do paredão Rd7CD Alô meu parceiro Caio da Mídia Em nome de Igor Carvalho de Fungaçom Gerson Pisadinha Paredinha dos Ferro D.W.S.T. Lagoinha D.W.S.T. Lagoinha D.W.S.T. Lagoinha Alô meu parceiro Daniel Marcedon Banda com foda Depois que ela sentou no colinho do pai Eu viciei e tô querendo mais Mas ela sumiu e não me atende nem a paz Ela tá online mas não me responde Será que ela salvou meu nome no iPhone? Vou mandar um áudio só pra ela se tocar Vote Ei, 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 ei Afile Jairá Sou eu quem tô ligando Saudade de você ser gay Afile Jairá Sou eu quem tô ligando Saudade de você ser gay Depois que ela sentou no colinho do pai Eu viciei e tô querendo mais Mas ela sumiu e não me atende nem a paz Ela tá online mas não me responde Será que ela salvou o meu nome no iPhone? Vou mandar um áudio só pra ela se tocar Ei, 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 ei Atende a linha, sou eu quem tô ligado Saudade de você, Cezana, eu tô ligado E essa é mais uma dele, Diago Nobre, compositor de milhões Tá pegado, virado, pra bater o seu varedão Sem clercidez, é potência E eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abri mal de tantas coisas por você E eu achei na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou, e o meu coração acordou Eu não quero mais, me deixe em paz Eu não vou mais chorar, nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abri mal de tantas coisas por você E eu achei na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu, era Deus no céu, você no chão E mais você não valorizou, e o meu coração acordou Eu não quero mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não aceito mais ser usado por você Eu não aceito mais ser usado por você Posso fazer nada, se meu jeito incomoda Tudo que eu faço, você vem me imitar Mas se eu adorei, então pode copiar Vou bater uma real, vou falar um papo certo Só pra você, só pra você Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Ei, invejoso, a tua inveja só vem do meu sucesso Aqui é Carlos Vila, pra bater nos paredão, bota no céu de novo Fala pela soja, quero ver falar na frente Ai, ai, ai Tá te incomodando, meu jeito sorridente Ai, ai, ai Vou fazer o que se todo mundo me adora Posso fazer nada, se meu jeito incomoda Tudo que eu faço, você vem me imitar Mas se eu adorei, então pode copiar Vou bater uma real, vou falar um papo certo Só pra você Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Cuida da tua vida que a minha é só sucesso Em nome de Óticas Pierre Edson Gravação L.C. Divulga 1000 Fabricicleto 80 O rei dos paredão chegou L.C. Divulga 100 M.C. 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 Divulga 100